Tantas voltas eu dei, tanta escuridão Mas na luz da Ayahuasca vi o meu coração Tantas voltas eu dei, tanta escuridão Mas na luz da Ayahuasca vi o meu coração Andei, andei sem ter direção Agora eu sigo o meu coração Andei, andei sem ter direção Agora eu sigo o meu coração Tudo então clareou O jardim floresceu Uma estrela brilhou E o amor renasceu Tudo então clareou O jardim floresceu Uma estrela brilhou E o amor renasceu Andei, andei sem ter direção Agora eu sigo o meu coração Andei, andei sem ter direção Agora eu sigo o meu coração Ayahuasca, ayahuasca Cairete, cairete Encontrei meu caminho Agora é só ser Ayahuasca, ayahuasca Cairete, cairete Encontrei meu caminho Encontrei meu caminho Agora é só ser Andei, andei sem ter direção Agora eu sigo o meu coração Andei, andei sem ter direção Andei, andei sem ter direção Andei, andei sem ter direção Agora eu sigo o meu coração LALAYA LALAYA LALAYA